Sou a mulher melancia Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Sou a mulher melancia que rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Peraí, 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 peraí. A Velocidade Sinha. Calma que eu vou também agora. Isso é dólar. Vai, mais uma, bem. Vai. Vai! Mulho é melancia e rebola a todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai! 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 Peraí! 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 A velocidade 6! O que é bom? Vai! Mais uma vez! Olha só, olha só! Tudo muito bem, tudo muito bom, como já dizia Evandro de Blitz, mas quando elas fazem aqui a velocidade 6, tá? Vocês estão roubando, porque eu tô ligada a vocês. Como é que é o negócio? Assim não é assim não, assim fica fácil. É, eu já ensinei, eu falo. Aquela lá sabe fazer, eu não sei porque que ela não fez. Ela não tá querendo queimar a caloria. É. Porque assim, ó. É fácil. Assim é fácil, eu quero ver o tal. Sim, todo mundo faz. Esse eu quero ver. Ó, aqui ó, assim é fácil, assim é fácil. Assim não é fácil. É. É fácil, é fácil, qualquer um sabe. Eu não consigo fazer isso. Que isso? Qualquer um manda aqui, ó. Todo mundo faz. Parece que não vai, eu sinto que a parte de cima é mágica de baixo. Tudo bem, mas esse aí vocês enganaram, vai fazer de novo, provavelmente. Vamos fazer tudo de novo? Não, pelo menos esse aí que vocês enganaram. Meu Deus. Então vamos. Vai, 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 vai Peraí, 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 peraí. Agora eu quero ver. Sim, sim, sim. Melhorou. Agora melhorou. Agora melhorou. Agora foi. Agora sim, ela sabe, é preguiçosa. Não conseguiu nada. Mas foi também. Não conseguiu nada. Não conseguiu nada.